Aquele cara lá, ó, ele dropou o item. É isso aqui. Agora eu tenho que achar o cara que tá ali, ó. E esse cara tava invinerável, mas quando eu peguei aquele item, ó, tem mais aqui. Quando eu pego essas... esses orbeszinhos aqui, ó, eu fico com harmonia. Aí eu ganho uma certa imunidade por um tempo ao toque das profundezas. Boa noite, gurizada, aqui é o Pampa. Estamos de volta ao Destiny. E hoje vamos aí atrás das novas Supers, né? As que faltam pra Ruiva. Então, galera, antes da gente ver isso aí, por favor, cliquem no gostei e dêem o like aí pra dar uma força pro canal, beleza? Então, o que nós vamos fazer hoje, cara? Exatamente. Vocês se lembram que eu peguei, numa missão da história, a Super do Kamehameha, lembram, né? Eu fiz até um vídeo. Se vocês estão acompanhando a série, vocês vão se lembrar que eu peguei a Super aqui. Então, o que que acontece? A gente precisa de semente de luz, né? Vocês se lembram que eu peguei o item semente de luz. Na verdade, eu tenho já aqui, ó, uma semente de luz pra pegar a segunda Super Nova. Só que, eu peguei isso no Poço Cego. Eu vou tentar mostrar em uma batalha do Poço Cego e vou mostrar pra vocês quando eu peguei essa semente de luz. Mas isso não é tudo. Nós vamos também pegar a terceira semente de luz. Porque vocês vejam que tem mais duas subclasses aqui e eu só tenho uma semente de luz no momento. Então, eu preciso de uma terceira ainda, né? Então, é isso que nós vamos fazer, cara. Deixa a semente de luz lá por enquanto. Bom, vocês estão vendo. Vamos usar aí a harmonia dos elementos do Condutor da Tempestade. É a Ruiva Pikachu. Vocês se lembram como é a Ruiva Pikachu, né? Sai dando choque geral. Então, pra ajudar na regeneração das habilidades, nós vamos usar esse exótico aqui. A Coroa das Tempestades. Ou seja, baixas com habilidades de arco restaram habilidades. Então, aumenta as energias, certo? Basicamente é isso. Na arma primária aqui, vamos usar um fuzil de pulso já forjado nas forjas do Arsenal Negro. Eu forjei esse fuzil de pulso com a minha caçadora. Porque esse fuzil de pulso tem que ser na terceira forja. E a Ruiva só tem a primeira forja liberada, né? Como vocês viram aí no episódio passado. Canhão de mão. Ele é de longo alcance, né? E tem uma outra coisa. Ele tem uma mira que destaca os inimigos. Então, isso pode ser bom lá no Poço Cego. Vocês vão ver o porquê. O canhão de mão. Esse canhão de mão eu já mostrei aí na série. É um canhão de mão da Artimanha. E foi justamente na missão que eu peguei a primeira super nova. A super do Kamehameha. Mas eu vou usar ele de novo porque agora eu estou com o mod Libélula. O que é o mod Libélula? O mod Libélula funciona quando a arma tem espoleta. A espoleta é quando dá headshot e o cara explode. E dá dano nos inimigos próximos. A Libélula, o mod especial ali. Ele faz justamente com que a espoleta aumente o raio da explosão elemental. E o dano dessa explosão. Esse mod ele é feito pela Ada 1 lá do Arsenal Negro. Então, por isso que eu estou mostrando também. E aqui uma espada que eu não mostrei ainda na série. Essa espada ela está obra-prima. Não é uma coisa simples botar ela obra-prima. É demorado. Leva cinco semanas. E eu não estou brincando. Leva cinco semanas, no mínimo, para deixar essa espada obra-prima. Certo? E a obra-prima dela, o que ela faz? Ela encurta o tempo em que a gente pode dar o teleporte com a espada. Vocês vão ver aí depois. Tá? Dá dano de arco, né? E aqui é dano solar. O porta-fantasma é aquele mesmo que eu tenho, né? Da cidade onírica. Então, vamos lá, cara. Sem mais delongas, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. E essa navezinha aí, ela é... Deixa eu ver. Eu nem me lembro mais. Tem que ver aqui, ó. A navezinha, ela é da expansão Renegados. E o pardal que vocês vão ver usar, ele é do evento do Halloween. Ou seja, é pós expansão Renegados, né? Certo? Então, vamos lá para a cidade onírica. Onde que a gente vai exatamente na cidade onírica? É no Poço Cego. A gente precisa fazer o Poço Cego nível 2. Como vocês vão ver aí, quando eu dropei aquela semente de luz, eu vou botar para vocês. A gente tem que fazer o Poço Cego nível 2. Para conseguir essa semente de luz. A segunda semente de luz, né? A primeira é naquela missão que eu já mostrei aí no meio da série. Então, vamos descer aqui e depois vamos para lá. A gente tem que entrar aqui e ir até lá dentro. Então, vamos lá. Ok. A gente tem que ir lá, ó. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó. O Quardal e vamos rapidão lá. É um evento público. Então, quer dizer que eu posso chegar lá e os caras já estão lá. Tá? E eu posso chegar lá e não ter ninguém também. Depende muito da sorte. Ó, vamos passar direto aqui nesses caras. E vamos ver o que acontece aqui. Subir umas escadas aqui. Obrigatoriamente, a gente tem que pegar a segunda semente de luz aqui no nível 2. Vamos ver, ó. Já vai carregar. A gente vê se já tem os caras aqui, ó. Ó, carregou. Não tem ninguém. Não, tem um carinha lá. Tá sozinho. Vamos ver se eu chego e ajudo ele, ó. Eu vou explicar pra vocês aqui rapidamente se der tempo, ó. Aqui é nível 3. Aqui é nível 2. E aqui é nível 1. A gente precisa ter os itens pra depositar aqui. Então, a gente pode botar aqui nível 1. Mas aí não vai dropar o negócio. O cara vai botar o quê? Nível 3? Eu vou botar nível 2 aqui, hein. O cara botou nível 3. Ok. Mas só tá eu e ele aqui. O que que acontece aqui, ó. Chegou mais gente aí, ó. Chegou mais 2. O que que acontece? Aqui foram uma bolha. Quer ver? Eu vou sair fora dessa bolha pra vocês verem, ó. Tá vendo? Tem uma bolha. Só que se eu ficar fora dessa bolha, eu vou tomar dano. Eu tô com o toque das profundezas. E vai ter mais os inimigos que vão me dar dano. Então, não é boa ideia eu ficar fora. A gente pode sair, mas por pouco tempo. Só pra matar os caras e tal. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que defender esse ponto aqui e matar os inimigos pra carregar uma quantidade de luz nesse negócio aqui. Vocês tão vendo que tem um contador lá, ó. Já tem 42%. Só que vai ficando cada vez mais difícil. E são... São 4 lugares que a gente tem que defender. A gente tá defendendo primeiro. Se vocês olharem ali na esquerda, vocês vão ver... Vocês vão ver os quadradinhos ali, né? Por enquanto eu não tô nem matando os caras direito, porque eu tô explicando pra vocês. É, tem eu e mais... Três, né? Não, eu e mais quatro. Tem bastante gente. Ó, agora a gente vai pra outro lugar. Ó, eu tô fora do negócio. Eu vou começar a tomar dano. Ó. Ó a minha barra de vida lá, ó. Parece que eu tô sendo chutado. É o toque das profundezas. E aí a gente entra aqui e fica com o toque celeste. Maravilha. Só que... Não é uma coisa tão simples assim. De vez em quando... De vez em quando vai vir uns inimigos que são invulneráveis. E aí vai ter um outro inimigo específico que a gente matando ele, a gente pega um item pra matar o cara que tava invulnerável. Só que a gente provavelmente vai ter que sair ali no toque das profundezas. Aquele cara lá, ó, ele dropou o item. É isso aqui. Agora eu tenho que achar o cara que tá ali, ó. Esse cara tava invulnerável, mas como eu peguei aquele item... Ó, tem mais aqui. Quando eu pego essas... Esses orbezinhos aqui, ó. Eu fico com harmonia. Aí eu ganho uma certa imunidade por um tempo ao toque das profundezas. Ó, o cara dropou o negócio aqui, ó. Tá, cadê o cara que eu tenho que matar? Tá lá. Ó, a feiticeira. Ó. Dropou os orbezinhos. Tá, só que agora... Eu tenho que voltar que senão vai dar ruim pra mim. Ó, já mudou de lugar o negócio. Eu nem tô usando as outras armas por enquanto. Vocês entenderam por que que o negócio se chama poço cego? Porque quando a gente tá aqui dentro, a visibilidade é ruim, ó. Ó, lá tem um negócio. Eu vou atrás. Peguei o negócio. Tô mudando. Cadê o cara que tem que matar? Ai, tô mudando. Ó, isso aqui que é o teleporte, viu? Olha só como é que funciona. Viu? E quando a arma não é obra-prima, a gente tem que correr durante 5 segundos pra dar esse teleporte. Quando ela é obra-prima, a gente tem que correr 2 segundos pra poder dar o teleporte. Olha como essa mira destaca os inimigos. Olha lá. Tá vendo? Então, por isso que ela é uma boa arma pra matar os caras que estão à distância aqui. Meu Deus, comendo dano bruto. Eu peguei a... A bolinha. E aí eu posso dar dano no cara, senão eu não poderia. Acabou a super. Já tem super de novo. Tá vendo? A galera sai da bolha aqui do negócio. Ó, agora a gente tem que ir pra outra bolha. Essa aqui já é a quarta bolha. Depois vai ter... A parte dos chefes. Como é nível 3, vão ser 3 chefões. Eu não sei se a semente de luz dropa se o cara jogar direto no nível 3. Mas eu acho que sim. Eu acho que tem que ser no mínimo nível 2. Ó, lá tá o cara. Tá vendo? Ó, imune. Mas o cara lá matou o carinha que dava... Tirava a imunidade. Meu Deus, é um inferno disso aqui, cara. Granada. Tá vendo esse negócio amarelado aqui? Isso aqui é a super nova dos Grimstall. Que eu pretendo pegar hoje aí. Ó o cara. O cara dropou o negócio. Vou atrás. Peguei. Agora cadê o cara que tem que matar? Tá. Tá. Vou dar super aqui e matar um pouco os caras. Ai, eu tô no toque das profundezas. Ó, o cara tá imune, tá vendo? Tem que achar o cara. Tem que achar o cara que... Que é esse cara aqui. Mas alguém já... Já tinha matado. Agora é o chefe. Olha o tamanho do cara. Quando ele tá com o escudo em volta, não dá pra dar dano nele, ó. Agora ele tá sem escudo. Tá tomando dano. Mas são três. Tem um outro ali e um outro lá. Tem um outro ali e um outro ali e um outro ali e um outro ali. O poço principal precisa de um estímulo. E aí tá. E eu não sei como faz, mas os caras... Transformaram em herói que foi o evento. Agora... Tá ali, ó. Tem aquela criatura... Ali, ó. E a gente tem que matar o... O que tá deixando ela... Invulnerável. Os caras já... Já detonaram. Ah, me derrubaram. Aí. Eu não sei como que os caras deixaram o evento heróico, mas... Tudo bem. E agora... Hora da recompensa. Beleza. Agora deixa eu ver se eu consigo me mandar aqui antes que os caras acionem o negócio de novo. Porque se não a gente fica preso aqui. A saída é por lá. Não aciona o negócio aí que eu quero ir embora. Agora, cara. Agora, cara. Agora eu vou mostrar pra vocês quando eu ganhei. Que não foi nessa aqui, né? Foi antes. Quando eu ganhei jogando aí com os caras no nível 2. Foi outra... Outro evento. Não com esses mesmos caras. Estão vendo? Então, foi nível 2. Nível 2 dropou semente de luz. Agora, o que que eu vou fazer? Vamos usar aquela semente de luz. Antes da gente ir lá pegar a terceira semente de luz. Porque eu não sei se pode ter duas ao mesmo tempo aqui no inventário. Certo? Então, vamos lá. Agora, eu vou abrir... A super nova do... Isso eu pedi pra arrumar encrenha, cara. Os caras... Os caras começaram lá de novo. Mas eu tô longe. Eu não tô lá no negócio. Voltando aqui, então. Vamos... Usar aqui, ó. Beleza? Então, mais pra frente eu faço vídeo aí mostrando como é que é essa super. Beleza? Então, olha só. Deixa eu ver isso aqui. Não, isso aqui não é bom. Agora, vamos lá pra pegar... A terceira semente. Um detalhe importante. Essa terceira semente a gente consegue... Consegue só quando o nível de maldição tá no máximo. Ou seja, só quando a Petra tá aqui no Réa Sílvia. Como eu expliquei pra vocês naquele vídeo. Quando a Petra tá aqui na costa, é o nível mais ameno da maldição. Aqui é o nível médio, quando ela tá aqui. E quando ela tá aqui, é o nível máximo da maldição. E a gente só consegue ter uma audiência com a Rainha fazendo essa missão. Não essa que eu fiz agora, uma outra. A gente só consegue ir lá na Rainha quando a Petra tá aqui. Ou seja, quando tá a nível máximo da maldição. Todos os guardiões ativos. Os desprezados estão se mobilizando, solicitando suporte. Bom, tá rolando um outro evento ali. Só que a gente não vai lá. Nossa! Tem que ter cuidado que os caras explodem o Pardal e aí eu morro junto. E o Pardal é menos resistente do que a gente. Vamos lá ver a Rainha. Rever a Rainha, né? Faz tanto tempo que a gente não fala com ela pessoalmente. Vamos coletar o negocinho ali. Agora a gente vai lá no oráculo. Lembram que a Petra disse que a Marasof tinha dito que aquele negócio era muito mais do que a gente podia imaginar? Ou algo assim que ela disse? Porque a gente tinha visto o negócio funcionando como um comunicador apenas, né? Que a Petra tava usando pra falar com a Rainha Marasof, que tava em outra dimensão. Pois então. A gente vai nessa outra dimensão aí agora. Porque aquele negócio não é simplesmente um comunicador. Ele também é um transportador. Mas lembrem-se, a gente só consegue fazer isso aqui quando a maldição tá no nível máximo. A gente tem que pegar a missão Portal Entre Mundos e fazer. E essa missão Portal Entre Mundos justamente se completa fazendo o Poço Cego. A gente tem que pegar a missão Portal Entre Mundos e fazer isso aqui quando a maldição da cidade tá nos outros níveis. É que aparece um baú e a gente pega um loot. Mas dessa vez, não. Abriu um portal no meio do negócio. Então agora... Vamos entrar nesse portal. Corte da Rainha. Espaço desconhecido. E olha quem tá sentadinha lá no trono. Então, você sabe como governar, não é? Você entende os sacrifícios que faço? Você fala em boas rainhas e regentes ausentes, Luzinha. Então deve saber dessas coisas. Conte-me o que tenho feito de errado. Fale! O que devo fazer quando todas as minhas ações estão a serviço de um futuro que beneficia vocês? Você não me conhece, nem as coisas que eu faço. Não se atreva a presumir. Você não tem o direito. Saia da minha frente. A Mara tá brava por causa do fantasma. Que o fantasma fica duvidando das ações dela. Mas a Mara é gente boa, na verdade. E o que ela nos deu? Semente de luz. Sensacional. Tá aí a Mara. Vocês viram ela naquelas alucinações do Uldren. Que é o irmão dela. Mas, na verdade, essa aqui é a verdadeira Mara. Que fazia muito tempo que a gente não falava com ela pessoalmente. Então tá aí. Muito obrigado, rainha. É isso aí então, galera. Conseguimos mais uma semente de luz. E agora a gente simplesmente... Usa essa semente de luz para liberar... A supernova do Esgrimista Áureo. E aí tá. Adquira os três novos caminhos de subclasse de Arcano. E aí entramos aqui no portal de novo para voltar para o nosso mundo. Bom, então tá aí, galera. As outras duas supers novas estão liberadas. Visitamos a rainha Marasov. Ela está viva, né? Como a gente viu. E então, se gostaram do vídeo, não esqueçam de dar o like. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo. Igorizada. Música Música Legenda Adriana Zanotto